E vamos agora ao esporte. Começa hoje o retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani entra em campo daqui a pouco com uma meta ousada para buscar o acesso no fim do ano. Boa noite. O Guarani recebe hoje o Paraná às sete e meia da noite. Mesmo com dois desfalques importantes no ataque, o técnico Vadão acredita que o time pode alcançar a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, para se aproximar dos dez primeiros colocados da competição. Foram duas vitórias para devolver a esperança ao torcedor. Para que o bom momento não fique pelo caminho, o Vadão vai manter a base que atuou nas duas últimas rodadas. O grande problema do treinador é que ele perdeu a dupla de ataque formada por Schwenk e Rafinha. Os dois estão suspensos. Nós temos três atacantes relacionados. Nós temos o Ronaldo, temos o Júnior Negrão e o Adelino. Desses três atacantes, dois jogaram. Um deles já está confirmado que é o Júnior. O Júnior estreia e aí a outra vaga a gente vai estudar entre Ronaldo e Adelino. Uma vitória esta noite faz o Guarani ganhar a posição do adversário de hoje, o Paraná. Mais do que chegar ao décimo primeiro lugar, a terceira vitória consecutiva do Bugri, aliada a uma combinação de resultados, deixaria a equipe a sete pontos do tão sonhado G4. O Bragantino também joga em casa contra o CRB. O técnico Roberto Cavallo busca a primeira vitória à frente do clube. Logo mais, o Massa Bruta entra em campo para enfrentar o CRB, um dos times que venceu na primeira fase pelo placar de 1 a 0. Mas para esta partida, Cavallo terá três desfalques. Lincoln, que foi expulso na última rodada. A Clayson, que recebeu o terceiro cartão e não consegue se manter em partidas seguidas. E Rafael Caldeira, que está no departamento médico. O jogo contra o time alagoano ainda não tira o Bragantino da zona do rebaixamento, mas poderá servir de motivação para que a equipe volte a vencer nas próximas rodadas. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, meio dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E por hoje é só, lembrando que você pode rever as reportagens desta edição no site www.band.com.br.campinas Uma boa noite e até amanhã! Música Música Música